Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! No caso de Mano Menezes, o desempenho do time foi péssimo e apesar da melhora após a chegada do português, o time não somou pontos suficientes. As atuações de alguns estreantes contribuíram para alguns triunfos recentes. Até o momento, o meio-campista Ranieri e o meio-campista argentino Rodrigo Garro têm recebido mais elogios e atenção. Falando em reforços, na última sexta-feira, oito, o Timão apresentou sua décima primeira contratação na temporada. O zagueiro Cacá veio e disse que queria escrever a história do alvinegro paulista. Seu contrato é válido até o final do ano. Por isso, a Fiel passou a duvidar que a aparição do time do povo no mercado do futebol terminasse com a chegada dos jogadores. A resposta é não. Novos nomes continuam surgindo. Grande venda. O Corinthians pode concordar em vender um de seus sucessos mais importantes ao PSG. Recentemente, o clube parisiense chegou ao futebol brasileiro para contratar Gabriel Moscardo. O meio-campista, que se destacou nas categorias juvenil e profissional do Timão na temporada passada, foi vendido por cerca de 20 milhões de euros. Nos últimos anos, o PSG decidiu investir em vários jovens jogadores. Além de Moscardo, a equipe de Luiz Henrique também contratou o zagueiro Beraldo. O ex-jogador do São Paulo já era titular e conquistou diversos prêmios. Mas agora o clube parisiense está de olho em outro jogador do Corinthians. O Corinthians pode fazer negócios com o PSG. Segundo o portal espanhol Mas Fichages, o PSG está pronto para voltar ao Brasil para assinar contrato com o jovem atacante Wesley, que foi uma das principais atrações do time em 2024. Além do PSG, o extremo já está na mira de clubes como Sevilha e Real Betis no futebol europeu. Nesta temporada, o jogador disputou 12 partidas nas quais marcou dois gols e uma assistência. Wesley tem 19 anos e deve se tornar um dos jogadores mais vendidos do Corinthians nos últimos anos. Enquanto isso, ele continuará jogando no Timão. O jogador ingressou no time profissional em 2022, mas só obteve sucesso na temporada seguinte. Ele disputou 50 partidas de futebol profissional, marcando 4 gols e 2 assistências. E aí, fiel torcedor, você acha que a diretoria deve negociar Wesley do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians? Assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. E aí, vamos lá.